A paz do Senhor irmãos, a paz do Senhor que está a palavra de Deus, bom dia amados irmãos e amigos, amados nessa manhã, estou passando bem rapidinho, tá amada? Para convidar todos vocês para estar comigo às 23 horas na live de hoje, amém? E quero deixar a palavra de Deus no Salmo 125 que diz, os que confiam no Senhor são como o monte de cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Senhor meu Deus, meu Pai, nessa manhã, eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos, te peço Deus, nos abençoa, nos guarda, nos protege, fica conosco Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? A paz amados, fiquem todos na santa glória, a paz do Senhor e até hoje às 23 horas, se assim o Senhor nos permitir, amém?